O tempo passa e não me esqueço Como foi bom, tão bom o nosso amor Tudo isso parece uma história Inventada para distrair Embora seja realidade Mas é estupidez da sua razão Eu fui só pra ser pra si Tanta procura pra me encontrar Na sua boca o abraço a calma Seu coração, sua fortuna Você esqueceu de mais Que um precisa do outro Pensou num minuto e decidiu E me deixou assim Você esqueceu de mais Que um precisa do outro Pensou num minuto e decidiu E me deixou assim Tudo começara com uma fome saciada Os olhos se fechavam quando os lábios se juntavam O sorriso se pintava No prazer esperado Enfim, eu tinha O corpo todo entregue assim E você esqueceu E você esqueceu Que também eu sinto Nas horas de agonia Eu fui benevolente O sonho se abriu E eu treguei E fiquei entregue A sorte de outras palavras Você esqueceu De mais Que um precisa do outro Pensou num minuto e decidiu E me deixou assim Não vá, por favor, volta Volta Volta, volta, volta 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 pra mim Volta 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 pra mim Volta Não me deixas sem sol Volta Vuelve que te quero sempre mais Volta Vuelve que te quero sempre Volta 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 Obrigado.